Resolve partir Seria esquisito você me dizendo Agora, querido, chegou sua vez Receber os beijos tão divididos Entre dois amantes estar com você No mesmo instante pensar Que um outro tudo lhe fez Não, querida, não Amor a três Assim não consigo Já estou sabendo Que pensa em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus, querida Eu vou partir nesta hora Fique com ele agora Viver em três não é vida Quando lá na praça nós três encontramos Que cena absurda Que triste e amargor Nós dois a queremos Você nos deseja E nunca escolhe o ganhador Eu vejo o outro e ele me olha São dois palhaços caídos na vida No mesmo fracasso No mesmo fracasso Malendo de amores Pelo mesmo amor Não, querida, não Não, querida, não Amor a três Assim não consigo Já estou sabendo Que pensa em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus, querida Eu vou partir nesta hora Fique com ele agora Viver em três não é vida Viver em três não é vida Legenda por Sônia Ruberti